A luta principal do UFC Moscou entre os tops da categoria até 66kg, Zabit Magomed Sharipov e Calvin Katar foi vencida pelo russo, decisão unânime, 29 a 28, 2 rounds a 1 pra ele. Mas chama a atenção como o cara oscilou bastante, pareceu ser dois lutadores completamente diferentes na exata mesma luta. Até os primeiros 7 minutos, mais ou menos um round e meio que a gente via ali, é um craque, um lutador extremamente exuberante com todos os golpes do manual dentro do seu arsenal, acertando o adversário de tudo quanto é ângulo diferente, jab maravilhoso, direto maravilhoso, cruzado de esquerda perfeito, muitos golpes na linha de cintura, que é um setor muito subvalorizado por strikers no MMA, Zabit chutou reto, chutou rodado, deu ganchos na altura do fígado, Calvin Katar estava todo vermelho, parecia que tinha uma faixa vermelha aqui na altura do abdômen. O cara que troca praticamente nas duas bases, um ambidestro rápido, muito bem defensivamente, faz um casco de tartaruga ali com a sua guarda, usa bem o alcance, a envergadura superior, e nesse curto período aterrissou mais do que o dobro dos golpes de um adversário que é muito bom em pé. Calvin Katar estava 23 no MMA, 20 vitórias e apenas 3 derrotas, com 9 vitórias por nocaute, inclusive na última rodada apagou o duríssimo Ricardo Lamas. Detalhe, o Zabit não foi pelo caminho de menor resistência, ele fez a luta praticamente inteira no ponto forte do adversário, que é a trocação. Ele tentou umas duas quedas, mas sem muita volúpia, e no terceiro round acabou por cima quedando, porque ele apanhou o Katar numa joelhada voadora e os dois caíram juntos. Mas verdade seja dita, a partir de meados do segundo round, seu ritmo, intensidade, volume de golpes, tudo caiu drasticamente. O cara começou a cansar, a despencar em relação a desempenho, morrer no gás, e o Calvin Katar começou a crescer na luta. Só pra ilustrar, ali nos minutos finais a coisa tava tão feia que o Zabit ficava olhando pro relógio, corria de um lado pro outro, e quando acabou por cima, segurou ali no Calvin Katar com toda a força que tinha, e tava apanhando com o Calvin Katar por baixo. Se essa fosse uma luta de 5 rounds, eu acho que o Russo não terminaria de pé. Como tudo na vida tem prós e contras, por um lado ele goza da vantagem de ser o maior lutador dessa categoria, com 1,87m de altura. Ele terá mais alcance, será mais pesado, terá vantagens físicas contra virtualmente qualquer adversário. O Calvin Katar é um cara muito grande pro peso pena e tem 1,80m, fica bem menor do que o Zabit. Mas por outro, ele bate peso parecendo um faquire, exaurido. É óbvio que seu corte de peso é um dos mais pesados que a gente pode encontrar no UFC. E a má notícia é que esse sacrifício hercúleo tira energia, gás, força, potência, performance e tudo mais. Sim, dessa vez tem um agravante que ele teve um furúnculo, né? Uma infecção bacteriana muito parecida com a que teve o Júnior Cigano, tanto que essa luta ia rolar no UFC Boston e foi transferida para o UFC Moscou. Ele disse que não pôde treinar muito bem pra essa luta e isso afetou o seu gás. Mas eu só ficaria 100% satisfeito com essa resposta se a gente nunca tivesse visto o Zabit cansando antes no final de uma das suas lutas. E a gente já viu, na luta contra o Botniak, no terceiro round também foi ladeira abaixo. No final da luta também, ele deu um mérito legal pro Calvin Katar, disse que não esperava que ele fosse ser tão bom em pé e que ele fosse o pressionar tanto. Então esse cansaço também foi mérito do seu adversário. Mas a situação agora é a seguinte, Zabit tá 6-0 no UFC, né? Não perdeu ainda, é o quinto do ranking, mas ainda não venceu nenhum top 15, né? O Jeremy Stephens era top 9 e o Calvin Katar era o décimo primeiro da fila. E pode muito bem acontecer de ele já disputar o cinturão na próxima rodada sem ter vencido um grande nome dessa categoria. Mas aí não é culpa dele, ele é o cara mais rejeitado. Ninguém topa lutar contra o Zabit. Então o cara, pra não ficar parado, ele tem que pegar caras menos ranqueados. Na prática mesmo, aliás, o Zabit já é o terceiro do ranking, porque José Aldo e Frank Edgar, que estão à sua frente, já anunciaram migração pra categoria de baixo. José Aldo, inclusive, já tem luta marcada contra o Marlon Moraes. E pro Russo ser o próximo da fila, ter o Tyroshot em mãos, ele vai depender aí de uma pequena combinação de resultados. Por exemplo, Max Holloway vencendo o Alexander Volkanovski no UFC 245 e Brian Ortega vencendo o Zumbi coreano no Fight Night Coreia do Sul. Como o Ortega já teve a sua chance contra o Havaiano, acabaria sobrando pra ele. Agora, se o Zumbi coreano tirar a onda contra o Ortega dentro da sua casa, aí o Ortega tá na frente do Zabit no ranking, então o Zumbi passaria e provavelmente teria o Tyroshot contra o Holloway ou contra o Volkanovski. Se o Volkanovski vencer, tem sempre a chance também de uma revanche imediata, né? Já que o Holloway é um campeão dominante, como a gente já sabe. Se por um acaso ele não lutar pelo cinturão na próxima, é a hora da gente fazer finalmente Zabit e Magomed Sharipov vs. E aí, Rodrigues, o Pantera. Os dois estão saudáveis, são jovens, são vizinhos no ranking e vêm de vitórias. Agora, se acontecer da gente já receber Zabit vs. Holloway na próxima rodada, é um casamento muito intrigante, muito interessante. porque, por um lado, o Holloway é um cara que costuma começar devagar e ir acelerando ao longo do tempo, né? Lá pro segundo e pro terceiro round é que ele tá no topo da sua performance. E, por outro lado, a gente tem o Zabit que começa pegando fogo, mas nunca fez uma luta de 5 rounds e tem até dificuldade, como vimos hoje, de terminar inteiro uma luta de 3. Se, por um lado, no papel, parece que o Russo é o único que tem as respostas pra algumas perguntas que o Max Holloway faz dentro do octógono, por outro, é curioso pensar como ele vai fazer pra conservar energia e aguentar o longo prazo, que é a especialidade do maratonista havaiano. Hoje, por tudo que vimos até aqui, eu diria que Max Holloway é, sim, o favorito. Mas, se tem alguém capaz de matar o rei, esse alguém é o Zabit, que tem, talvez, a caixa de ferramentas mais funda dessa categoria. Será que ele consegue fazer as adaptações necessárias pra conquistar o cinturão? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Muito obrigado a todos pela audiência de sempre, pela companhia. Um grande abraço e até a próxima resenha.